Estamos oficialmente no horário. Bom dia, Isa, que eu não falei contigo ainda. Tudo bem com você? Bom dia, tudo. E você, Isa? Tudo bem, graças a Deus. Sextou, né? Então, tá ótimo pra gente descansar um pouco depois. Dá um tempo pra família arrumar a casa e descansar de novo lá. Mas vamos abrindo aí o livro de vocês, capítulo 6, tá? O livro 2, página 78. 8, Luísa tá conectando aí. Bom dia, Luísa. Tudo bem? Bom dia, Luísa. Luísa, bom dia. Bom dia, Luísa. Professor, ela tá pelo computador e aí não dá pra ligar o microfone dela. Ah, tá. Tudo bem. Mas você tá me ouvindo aí, Luísa? Dá um joinha só pra saber que você tá aí, tá bom? Joinha, tipo, meu irmão. Vamos lá. Vou esperar pro... Depois vocês vão se comunicando aí. Pessoal, na aula passada, nós falamos um pouco sobre as expressões. Nós falamos aí sobre a propriedade distributiva das matérias. Eu até passei umas atividades pra vocês. Muitos de vocês já me entregaram essas atividades. Tivei que fazer um mapazinho mental e passei umas atividades introdutórias, né? Sobre esses assuntos. Sobre aquela matéria lá, né? Sobre o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma, aquela diferença. Tá legal? Ficou tranquilo? Vocês tiveram alguma dificuldade sobre aquele assunto? Diz aí. Não. Não o quê? Não? Não entendi? Não tive dificuldade? Não tive dificuldade. Tranquilo. É uma matéria, modéstia à parte, né? Não é porque ela é fácil, não. Porque ela não é mesmo, né? Mas quando vocês pegam o clique dessa matéria, tá tranquilo. E aí, se vocês repararem aí, eu pulei, né? Eu passei por algumas páginas do livro. Eu passei pela parte de faturação, né? Que vinha aí logo depois dos exercícios que eu passei. Falava do fator comum, como colocar em evidência, etc. Mas eu vou explicar por que eu dei um salto nessa pequena matéria aí, nessas seis páginas. Simplesmente, pessoal, porque no ano que vem, vocês vão continuar vendo faturação. Então, é até uma orientação dos governantes, né? Aqui do Estado, da Secretaria de Estado, que a gente foque aqui no ano, nesse pouco tempo que a gente tem, né? Nessa nova demanda. Tem assuntos que vocês só vão ver até esse ano, que são pré-requisitos para vocês alcançarem aí o primeiro ano do ensino médio e aí conseguir viver a vida de vocês lá no ensino médio, tá bom? Então, a fatoração, vocês vão continuar vendo durante o ensino médio inteiro. A gente não vai perder tempo com essa parte. Porque toda vez que a gente rever isso no ensino médio, é feita essa introdução. Mas, tanto a fatoração, digamos assim, o que a gente fez com os produtos lá, com a distributiva, né? Com o chuveirinho. Nós tínhamos uma expressão maior, né? Na verdade, a gente tinha uma expressão menor e abriu essa expressão, né? Multiplicou cruzado. A fatoração é o contrário. Nós temos uma ou outras expressões e a gente vai mesclar, vai juntar da forma mais simples. Juntando termos semelhantes, etc. Então, é uma contrária da outra. E tudo isso é um pré-requisito, porque a gente vai ver aqui agora. Resoluções. Resolução de equações do segundo grau. Antes de falar sobre as resoluções de uma equação do segundo grau, eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês têm ideia, já ouviram falar, ou se vocês vão chutar alguma coisa aí. O que é uma equação do segundo grau? Me diz aí, pessoal. Agora, eu só queria mesmo a participação de vocês. Bom dia, Méta. O Luís está chegando. E aí? O que é uma equação de segundo grau? Vamos lá, pessoal. Vamos. Vai pelo nome. Equação é uma equação. Beleza? Mas esse segundo grau aí quer dizer o quê? Me diz aí. No livro, aqui na página, está falando que a incógnita X tem grau 2. Tem grau 2. É exatamente isso. Uma equação de segundo grau é uma equação onde a incógnita X, né? Deixa eu pegar aqui no lápis para começar aqui minhas anotações. Pegar uma seta, ó. A incógnita X está elevado ao quadrado. Tá, galera. Então quer dizer que uma equação do primeiro grau, a incógnita X está elevado à primeira potência, né? Tipo X elevado a 1. Exatamente isso. E se fosse do terceiro grau, qual seria a característica principal de uma equação do terceiro grau, gente? Pegando nesse pensamento. Seria elevado a 3. Isso. E se fosse do milésimo grau, seria elevado a 1.000. 1.000 grau. Entendeu, né? Então, uma equação de segundo grau, uma equação matemática cuja a incógnita X, a letra X, está elevado ao quadrado. Eu não posso ter numa equação do segundo grau, uma incógnita X elevada ao quadrado e outra incógnita X elevada a 3, elevada a 4, elevada a 5. Isso não é uma equação de segundo grau. Isso vai ser uma equação do terceiro, ou do quarto, ou do quinto grau. O grau de uma equação, então, a gente pode definir que é o número máximo cuja a incógnita X elevada. Se eu vejo uma equação e nessa equação... Deixa eu tirar esse background aqui, esse papel de parede, porque ele já está tirando muito a minha atenção aqui. Então, resumindo, né? Pronto, voltei ao normal. Resumindo. Na equação do segundo grau, eu vou olhar todas as letras, X no caso, que é a que domina aí, se ela, se algum DX estiver elevado ao quadrado, no máximo ao quadrado, é uma equação do segundo grau. Se tiver só, tipo, 2X mais 3 igual a zero, eu não tenho um quadrado, que é uma equação do primeiro grau. Essa é a primeira parte que a gente vai analisar agora, nós vamos lá para o Pint e aí, só eu vou rolar aqui para baixo aqui, né, só para mostrar para vocês o que traz o nosso livro, fala muito de área, né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, a vidaçaria calculou que são necessários de 2 metros quadrados. De onde surgiu o metro quadrado? Se a gente vê uma área de uma mesa retangular, né? É base vezes altura. É metro vezes metro. Então, metro vezes metro é metro quadrado. Então, se eu fosse calcular aí uma equação, eu teria que ter uma medida ao quadrado. Então, toda essa parte de área, por exemplo, que está ao quadrado, centímetros quadrados, metros quadrados, esse cálculo de área, se a gente for escrever uma função, for escrever uma equação, resolver esse cálculo, com certeza vai ter um X ao quadrado ali. É uma equação do segundo grau, tá bem? Vamos só passar aqui. Legal. Isso aqui que a gente vai ver agora lá no parte. Essa parte aqui, rosa, né, salmão, sei lá quem conhece. Uma equação na encóbita X é denominada equação de segundo grau quando estiver escrita na forma geral. Olha a forma geral, deixa eu colocar um quadrado aqui maroto. Olha a forma geral da equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais Bx mais C igual a zero. Onde A, B e C são números reais e A tem que ser diferente de zero. O Léo já ficou gringo, já não entendi nada. Me explica aí de novo. Primeiro eu vou falar de A, B e C. Se vocês repararem aqui, A, B e C, eles estão na equação de segundo grau, os termos, digamos assim. E só para resumir, eu falo de uma forma muito simples. A, B e C são números reais. 1, 2, 10, menos 2, menos 15, 3,2, 2 sobre 4. Qualquer tipo de número real. Só não pode ser um número imaginário, mas isso aí vocês só vão ver no ano que vem, tá bom? Já até dei uma prévia para vocês nas aulas, mas vocês vão ver no ano que vem. Então, o que pode aparecer no lugar de A aí? Ah, pode ser 2x ao quadrado. Então, A vale quanto? 2. Ah, se for menos 2x ao quadrado. Então, A vale quanto? Menos 2. Se for só x ao quadrado. Se não aparece ninguém, é porque é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. E assim por diante. A gente vai fazer esse exercício aqui agora com vocês, né? Vou abrir aqui no parte, só para a gente matar essa primeira parte, que é uma parte muito importante. Que essa é a base, né? O B a bar dessa matéria, para você conseguir calcular as raízes. Eu vou te falar também agora por que que aqui, nesse lugar aqui, aparece sempre igual a zero, tá? Vou falar para vocês também por que aparece igual a zero ali, tá? De onde saiu isso? Então, deixa eu só fechar aqui. Nós vamos ali para o parte agora. Entenderam até aqui, pessoal? A, B e C, a forma geral é essa. Então, sempre vai ser essa a forma geral. A partir dessa forma geral aí, a gente vai analisar qual o valor de B, qual o valor de C e aí calcular o que precisa ser calculado. Até agora tá tranquilo essa introdução? Sim ou não? Me socorre. Sim. Show. Então, vamos lá. Para o parte. Bom, aqui no parte, vamos focar nessa primeira parte aqui, que eu destaquei para vocês. Gente, essa é a minha forma geral, essa aqui de baixo, tá? Minha forma. Perdão. Ax ao quadrado mais Bx mais C é igual a zero. Forma geral de uma equação de segundo grau. Por que que ela é de segundo grau? Porque quando eu observo a incógnita x, ok? O maior grau da incógnita x é 2. Por isso que é uma equação do segundo grau. Ah, Léo, mas aparece um x elevado a 1 ali no outro lugar. Então, não seria do primeiro grau? Não, eu tenho que analisar a equação inteira. E aí, analisando a equação inteira, o maior grau é 2. Se eu tivesse aqui um x ao cubo mais x ao quadrado mais Bx, então o grau seria 3, porque eu só vejo o maior. Tudo bem? Legal aqui, pessoal? Sim? Sim. Show. Por que que sempre que eu vou achar... Perdão. Sempre que eu quiser achar as raízes, resolver a equação de segundo grau, eu vou ter que igualar a zero. De onde saiu esse zero aí? Por que zero? Bom, se eu for analisar aqui em cima, nessa de cima aqui, eu tenho um y é igual a x ao quadrado mais Bx mais C. Vamos tentar esquecer agora A, B e C. A, B e C são números qualquer. Então, deixa eu pegar aqui uma borracha e eu vou apagar o A, porque é um número qualquer. Mas só para explicar a vocês, depois eu volto com eles aqui que a gente vai... Olha, quando eu tiro A, B e C, que são números qualquer, o que que sobe para a gente? Que letras sobam para a gente aí? Vamos lá, participação. x e y. x e y. São as únicas duas letras que sobam para a gente. Pessoal, x e x ao quadrado, quando eu falo da letra, a letra é a mesma, tá? Eu não tenho três letras diferentes aí, não. A incógnita é a mesma. x e x. Se for x ao cubo, é porque é x vezes x vezes x. Mas a letra é a mesma. E y, pergunto a vocês, e vocês vão entender agora por que a gente pulou esse capítulo para voltar a ele agora. O que a gente aprendeu no último capítulo? Qual era o nome do capítulo 7 aí do livro 3, o primeiro capítulo aí? O que a gente aprendeu no último capítulo? Plano cartesiano. Plano cartesiano. E lá no plano cartesiano, o que a gente marca num par ordenado lá? Nós falamos valores de x e valores de y. É daí que saiu esse x e esse y. Léo, então a gente vai depois aprender a escrever isso no plano cartesiano. Vai ter como eu, por exemplo, se x for igual a 1, qual o valor de y? Aí eu vou fazer uma linha ou uma curva? Sim, entra em engenharia nesse meio aí. Eu vou ensinar para vocês depois, mas vamos chegar lá primeiro, tá bom? Eu vou só explicar para vocês por que, para resolver, deixa eu voltar aqui agora, por que para resolver uma equação de segundo grau, eu tenho que igualar o y igual a zero. Reparem, né, que esse zero aqui surgiu no lugar do y, tá bom? Então, por que, Léo, que eu tenho que igualar o y igual a zero? Vamos pensar lá no plano cartesiano. Se eu igualar o y igual a zero, onde que eu vou marcar os meus pontos de x e de y, de x e de y? Ó, vou escrever aqui para vocês, ó. Aqui é y e aqui é x, um desenho maravilhoso para vocês. Se y é sempre igual a zero, nesse caso aqui, a minha curva não vai estar nem para cima, o y não vai estar nem para cima e nem para baixo. O y sempre vai ser zero. Então, os meus pontos sempre vão ser marcados em cima dessa linha. É por isso, tá? E aí eu queria explicar para vocês, pela primeira vez na história da nossa aula, a questão das raízes, tá? Quando eu acho uma solução de uma equação de segundo grau, vou falar de uma forma mais simples, tá? Quando eu resolvo uma equação de segundo grau, obrigatoriamente, ela precisa me dar dois valores de x. o que é uma equação do segundo grau e eu tenho x ao quadrado. Então, sempre vai me dar dois resultados de x. Léo, me prova então, quer dizer que se uma equação do primeiro grau só vai te dar um valor de x? Sim, me prova. Te prova agora. Você não me pediu, mas eu pedi para você, mas por lá. Vamos dizer aqui que y é igual a 3x. uma equação qualquer aqui, tá bom? E aí, nessa equação, eu vou fazer o seguinte aqui. É igual a 3, tá? Se eu sei o valor do y, dá para calcular o valor do x. É a mesma coisa aqui. Se eu sei o valor do y, nesse caso aqui, né? É zero, eu consigo calcular o valor do x também. Mas vamos fazer aqui. Digamos que y seja igual a 1. Tá? Um exemplo qualquer. Então, ficaria... Resolvi aqui embaixo, porque não tem espaço. Ficaria 1 é igual a 3x. Para eu resolver, para eu saber o valor de x, quando o y é igual a 1, esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o meu resultado aqui ficaria que x é igual a 1 sobre 3. Opa! 1 sobre 3. Cortou aqui. Olha aí. O 3 estava multiplicando, passou dividindo. Eu só troquei o lugar do x aí, tá? Mas só para vocês entenderem. Qual é a observação, a interpretação que a gente faz nesse caso? Quando o y é igual a 1, x vai ter o valor de 1 sobre 3. Quando o y é igual a 0, por exemplo, se o y fosse igual a 0, o que eu ia fazer aqui na minha vida? Eu ia colocar 0 é igual a 3x. E se eu passasse esse 3 dividido, 0 dividido por qualquer número, menos 0, é igual a 0. Então, quando o y é igual a 0, x é igual a 0. Se eu tenho um valor de y numa equação do primeiro grau, eu vou ter um valor de x. equação do primeiro grau. Ah, Léo, eu posso variar o valor de y ou o valor de x para descobrir um ou outro? Se você quiser variar, você pode variar. Mas lembre-se que você vai ver daqui a uns capítulos que o estudo de uma equação do primeiro grau, ela vira uma reta. É sempre uma reta. Equação de primeiro grau é sempre linear. Pode estar na diagonal, vertical, tanto faz, constante, mas ela sempre vai ser linear, uma linha reta, independente para onde ela vai estar. E uma equação de segundo grau é sempre uma curva, uma parábola. Vocês não sabem o que é uma parábola. Lembra da antena parabólica, por exemplo. Ela tem um formato de U, digamos assim. Ela é uma colher, mais ou menos assim. E a gente vai estudar, se ela estiver para baixo, se estiver para cima, isso vamos sofrer depois. Então tá, o que eu queria de vocês, que vocês pegassem aqui? Uma equação do primeiro grau, ela vai ter um X a cada Y. Uma equação do segundo grau, ela vai ter dois valores para X, para cada Y. E uma equação do terceiro grau, ela vai ter três valores para X, para cada Y. Tá bom? E assim por diante, mas a gente vai ficar até o segundo grau aqui. Ok? Eu não sei quando a gente vê as biquadradas, mas, desculpa eu botar esse medo a vocês, mas a gente vai ver. Lá no final do grau. Então tá, o que eu queria de verdade de vocês? Vocês, meus queridos, minhas queridas, vocês entenderam agora de onde saiu? Por que que o Y, ele foi escrito como zero, para eu calcular? Se vocês não entenderam, eu explico de novo. o Y, ele foi escrito como zero ali, porque eu quero achar as raízes, as soluções, os valores de X, quando o Y for igual a zero. É pra isso. Então, Léo, sempre vai ser Y igual a zero? Sim, para eu achar as raízes. Sempre vai ser. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Show. Então vamos agora dar uma olhadinha nesses coeficientes numéricos, né? Eu falei que A, B e C eram números, quaisquer, né? E a gente vai precisar, a gente precisa muito saber identificar uma parte muito simples, tá, pessoal? Mas a gente precisa ficar ligado para identificar que não é isso, independente da minha equação que tiver aí, porque eles vão determinar os resultados, eles são imprescindíveis para isso. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para a gente começar, um pouco mais fácil aqui, para a gente começar a analisar essas crianças aqui. Olha, eu trouxe uma equação de segundo grau. Primeiro de tudo, vamos analisar se é uma equação de segundo grau mesmo? Essa é uma equação de segundo grau, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. O que é que é do segundo grau? Porque a incógnita x ali está elevado a 2. Isso, porque eu tenho ali, existe um x ao quadrado nesse caso. Então, é uma equação de segundo grau. Parabéns. Agora, vamos analisar o seguinte. É uma equação de segundo grau completa ou incompleta? Léo, como assim? Você não falou disso, você já me perguntou. Sim. Mas você vai ter que saber depois se é completa ou incompleta. Olha, a forma geral ela tem ax ao quadrado, bx e c. Três termos ali. Se eu tiver, então, uma equação do segundo grau que tiver dois termos só, vai estar faltando alguma coisa. Sim ou não? Sim. É lógico, né? Que sim. Então, nesses casos, vão ser chamadas de equação de segundo grau incompleta, mas vamos até lá. analisando aqui, comparando essa nossa equação com a forma geral, a gente vê que tem três termos, o x ao quadrado, o termo do bx e o termo do c que está sozinho na vida, ele não multiplica o x ali, tá? Então, eu tenho aqui, dois x ao quadrado mais três x mais seis. Agora, eu vou querer saber de vocês, preciso dar a ajuda de vocês aí para que vocês me falem. Qual o valor de a na nossa equação de segundo grau? Dois. Dois. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Dois positivos. Agora, mais uma pessoa sem se a Bia, qual o valor de B? Três. Três. Positivo ou negativo, Isa? Positivo. Positivo. Vocês sempre têm que fazer essa análise porque daqui a pouco vocês vão ver que vai ser preciso. mais alguém aí, ou Luiz, ou Guilherme, Luiz, qual o valor de C aqui na minha equação? Seis. Seis, né? Seis positivo. Então, eu tenho aqui os valores de A, B e C. Não é, pessoal, até agora? Gente. Peraí lá, repete de novo. É simples ou não é? É tranquilo ou não é? Saber quem é A, B e C? Tranquilo. É. A, B e C são os números que multiplicam o X ou não, né? No caso ali. A sempre vai ser o número que multiplica X ao quadrado. B sempre vai ser o número que... X elevado a 1. Esse aqui. E C sempre vai ser o caboclo sozinho na vida. Não importa, pessoal, se nesse caso, em algum exercício, vier embolado aqui, por exemplo, deixa eu só fazer um exemplo aqui pra vocês. Se vier... Muita gente confunde isso aqui que eu tô falando porque acha só porque vem primeiro tem que ser o A. Mas, na verdade, não é essa a definição. Eu posso ter aqui, por exemplo, 3X 6 mais 2X ao quadrado igual a 0. Deixa eu checar aqui. Eu ia falar que tá... Não, que é assim mesmo. O pai te dá esse erro. Aí eu falo, qual o valor de A? Aí vem o bonitão, a bonitona lá fala 3. 3 porque não, porque vem primeiro. Sempre que vem primeiro ele é o A. Não é essa a definição. O A é sempre quem multiplica o X ao quadrado. Então, não importa o X ao quadrado. 2. 2X ao quadrado ele é o A. Quem é que multiplica o X elevado a 1? 3. Então, 3 vai ser o B. E quem tá sozinho na vida? 6. Então, ele quer o valor de C. Tudo bem, pessoal? Entendeu essa parte? Sim. Sim. Boa. Então, vou pro segundo exemplo aqui e vou trazer um número negativo. Tá? Um dos três vão ser negativo e tá na cara qual é. Tá? Porque é o único que tem negativo ali. Mas me diz aí, Luiz, qual o valor de A, Luiz, no segundo grau? Qual o valor de A? Luiz, você tá aí, Luiz? Metel, qual o valor de A, Metel? Oi, professor. De A? É, de A. Qual o valor de A aí nessa equação? Você falou 1? Não, se eu não saber dizer, não. Tá. Você falou 1 antes ou não falou? Oi? Você tinha falado 1 antes é porque eu não ouvi. Não foi, não foi. Não, olha só, é 1, tá, pessoal? Por que que é 1? Eu não ouvi. Quando eu não tenho nenhum número aparecendo aqui, multiplicando esse x ao quadrado ou x, é porque eu tenho 1 vezes x ao quadrado. 1 vezes qualquer coisa, é, essa é qualquer coisa. Não vai mudar. Então, sempre quando eu tiver ali um x ao quadrado é igual a 1. Se eu tiver menos x ao quadrado, vai ser menos 1. É porque 1 não aparece, tudo bem? Mas é 1 aí, ok? Então, Metel, agora que você já pegou aqui o entendimento, aí você vai me ouvir agora. Qual o valor de B, Metel? Essa equação aqui. É 1 também? Não tá aparecendo? Não. Qual o valor de B? Aí você compara aqui, B é o 3, que multiplica o x. Então, qual o valor de B aqui? Nessa equação. Tá travando, seu áudio. É só pra você ou tem mais gente que tá travando aqui, pessoal? Eu perguntei qual o valor de B, Metel? Porque B é quem multiplica x elevado a 1. E nesse caso aqui, quem tá multiplicando x elevado a 1 é que número? Que número é esse aqui? x é igual a 1, né? Você falou. Não, eu falei... Eu não tô entendendo a lógica, não. De novo, então, hein? Nós temos aqui, Metel, aqui em cima. Você tá vendo aqui? Essa que eu voltei. Sim, tô vendo. Eu tenho ax² mais bx mais c. A, c, c são números. Sim. São números quaisquer. O x é x, ele não vai mudar. Então, eu não quero saber o valor de x aqui, não. A minha pergunta é que números estão multiplicando o x? Entendeu? A gente tá descobrindo o valor de x ainda aqui. Mas, eu quero saber exatamente se é ax², sempre que tiver um número multiplicando x², esse número é o a. Que número é esse aqui nessa aqui que eu falei? Bom, é 1 por quê? É 1 vezes x². Tudo bem? Aqui quando eu multiplico o x sozinho elevado a 1, bx. Então, esse número que está aqui na minha equação lá de baixo vai ser o b. Então, que número está multiplicando elevado a 1 aqui? Qual o número que está multiplicando? Tô circulando aqui, tá? O que você vai ter que olhar. Isso aqui é o meu bx lá de cima. Qual o número que está multiplicando esse x aí? 2. É, mas aí tem o sinal. É menos 2. Isso aí. Você entendeu agora o que você tem que ver nesse caso? Entendi. Então, lá em cima, vou escrever aqui, correto, é menos 2. Lá em cima, vimos que o c está sozinho na vida. Aqui, o c é só um número sozinho. É o mais fácil de todos. Qual o valor de c que está nessa equação? 3. 3. Perfeito. É porque eu não estou entendendo que a equação de cima era essa de baixo, não? É, assim, a de cima a gente chama de forma geral, tá? Todas elas, elas vão ser comparadas com a de cima. então, só para falar que o a vai ser o número que multiplica x ao quadrado. O b sempre vai ser o número que multiplica x elevado a 1 e o c sempre vai ser o número sozinho na vida. Tudo bem? Show. Aí, pessoal, eu falei para vocês que estamos terminando já, tá? Se eu tenho uma equação de segundo grau completa, é porque eu tenho os três termos aqui existentes, né? a igual a 1b igual a menos 2c igual a 3. Se um deles fosse igual a zero, eu não teria uma equação de segundo grau completa no caso desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Só para a gente fechar, hein? Ó, 2x ao quadrado menos 2x igual a zero. Primeira pergunta, é uma equação de segundo grau? Sim ou não? Sim. O que que é, Bia? Porque hoje está elevado a 2. Isso, legal. E qual o valor, então, de A dessa equação? 1. 1. Qual o valor de B? Menos 2x. Menos 2. Menos 2. Mas o C não está aparecendo ali. O C, o número que está sozinho na vida, ele não está aparecendo. Gente, se não está aparecendo, é isso mesmo. Qual o valor dele se ele não aparece? O zero. Zero. Show. Nesse caso, a gente fala que essa é uma equação de segundo grau, porque tem o x ao quadrado, porém, ela é incompleta. Eu não tenho os três termos A, B e C diferentes de zero. Eu tenho A igual a 1 e B, mas é zero. Nesse caso, ela é incompleta. Léo, então eu poderia definir que uma equação de segundo grau completa é quando eu tenho A, B e C diferentes de zero? Sim. E uma incompleta é quando eu tenho B ou C diferentes de zero? Sim. Por que só B ou C, Léo? Será que o A não pode ser não? Finalzinho da aula, eu falo por que não. Por último, o último exemplo aqui, é uma equação de segundo grau, essa aqui? Sim. Porque tem o x ao quadrado e o que multiplica o x ao quadrado é igual a 1. Qual é o número que multiplica B ali? Caraca, mano. Não tem. Não tem. É o zero. Opa, se não tem, é porque é quanto? Zero. Zero. Olha só, pessoal. Ali, é como se estivesse escrito isso aqui, ó. x ao quadrado mais zero vezes x menos 25. É como se estivesse escrito isso aqui, ó. Peraí, eu só... Então, meio que inverteu, né? Os números e tal. Inverteu, não. Era como se estivesse escrito isso aqui que eu acabei de escrever, ó. x ao quadrado A igual a 1. Zero vezes x é zero. Desaparece. Não está ali. Corta esse termo B porque é zero. Então, ele não existe. Por isso que B deu igual a zero ali. Vocês entenderam por quê agora? Ah, agora eu entendi. Não tem. Olha na anterior. Na anterior, se eu não tive aqui o termo C, ele não existe porque é zero. Aqui, se eu não tenho o termo B, ele não existe, então é zero. E o valor de C aqui, que está sozinho na vida, é menos... Menos 25. menos 25. Menos 25. É o valor de C. Ah, Léo, agora eu quero saber dessa aqui, hein? 10x ao quadrado. Qual o valor de A? É uma equação de segundo grau? Não. Escrevi aqui, ó. Igual a zero. Só pra... confundir a cabeça de vocês. É uma equação de segundo grau? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. É. Mas ela é incompleta, né? Ela é incompleta, mas é uma equação de segundo grau. Se tem x ao quadrado, é uma equação de segundo grau e acabou. Então, ela é... Ela não é completa, né? É incompleta. O valor de A é 10, o valor de B é zero e o valor de C é zero. Essa é a diferença aí pra vocês. Ah, Léo, e dá um exemplo aí quando A é igual a zero. Vou escrever aqui zero vezes x ao quadrado é mais 2x mais 3 igual a zero. Eu quero que vocês analisem aí pra mim só pra gente finalizar a aula de hoje. Essa é uma equação de segundo grau? Sim ou não? Sim. É? Tem certeza? Resolve o que ele tem pra resolver. Eu acho que não, porque se você multiplicar o zero pelo x elevado a 2 vai dar zero. Então, vai sumir o x elevado a 2. Então, não vai ser considerado uma equação de segundo grau. Exatamente. Foi uma pegadinha, Thaís, que eu escrevi aqui pra vocês. Na verdade, quando a gente começar a pensar isso aqui, se eu tenho zero vezes x ao quadrado, é zero. Isso aqui vai sumir. Tá? Não vai nem aparecer. Eu coloquei aqui só pra... Opa! Eu coloquei aqui só pra confundir a cabeça de vocês. Tá bom? Vai aparecer assim. 2, 3 é igual a zero. É uma equação de segundo grau? Não. Porque quando eu comparo lá com a primeira, o A é igual a zero. Então, o A não pode ser igual a zero em hipótese nenhuma, porque senão deixa de ser uma equação de segundo grau. Legal, pessoal? Vocês entenderam essa parte? Sim. A, B e C. Se eu não me engano, eu deixei um exercício pra hoje, tá? Só pra vocês trabalharem A, B e C. Eu até deixei um exercício pra vocês resolverem a equação de segundo grau que são incompletas, mas não deu tempo hoje, tá bom? E a gente resolve na segunda dando continuidade a partir daqui. Faça um exercício que pede pra vocês escreverem as incóbitas A, B e C pra vocês treinar o que a gente fez aqui hoje. Tá bom, pessoal? Beleza. Beleza. Pessoal, um abraço. Até mais. Luiz, se você agora estiver me ouvindo, se aparecer por aí, você precisa aparecer na aula, meu amigo. Tá? Não é só o nome, não. Tem que participar. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.